Para a comunidade do bairro São Clemente, a noite desta terça-feira foi de festa. Na ocasião, foi inaugurada a Praça da Comunidade. O empreendimento é uma ideia da própria população, que faz o alerta para que as pessoas possam preservar a natureza. Achei que era bom fazer uma praça para ajudar a comunidade. E eu sou amante da natureza, eu admiro muito a natureza. Então, foi por isso. A gente plantou flores, palmeiras, figueiras. A ideia é preservar a natureza. A praça recebeu o nome de José Rodolfo de Oliveira, que recebeu um busto em homenagem. De acordo com Rodolfo, filho de João, o pai era um grande admirador da natureza. Diversas autoridades participaram da festa. Durante o evento, destaque também para a iluminação, inaugurada na data. Segundo o mentor da ideia, a praça irá servir para a população poder se divertir. Hoje, o pessoal, fim de semana, depois que chega do trabalho, vem para a praça aqui brincar. A criançada vem, as madame vem brincar com os cachorrinhos aqui na praça. E ficou muito importante isso aqui. E valoriza o bairro. Obrigado. E valoriza o bairro.